Oi, tudo bem com vocês? Hoje é dia de história. Já Juju veio aqui para contar uma história para vocês. É a história da Casa Sonolenta, é de Dom e André Nult. É uma história onde tinha uma cama muito aconchegante, a cama que a Tia Juju fez. E lá tinha uma vovó em cima da cama, uma vovó roncando em uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima dessa vovó roncando, em cima de uma cama sonolenta, numa casa onde todos viviam dormindo, tinha um menino. Um menino sonhando em cima de uma vovó roncando, em cima de uma cama aconchegante. Em cima desse menino, tinha um cachorro cochilando. Olha o cachorro cochilando. Em cima de um menino sonhando, de uma vovó roncando, de uma cama aconchegante, em uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse cachorro, tinha um gatinho, um gatinho roncando, em cima de um cachorro cochilando, de um menino sonhando, de uma vovó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse gato, tinha um rato, um rato dormitando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma vovó roncando, em cima de uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Mas em cima desse rato, tinha sabe o quê? Tinha uma pulguinha, uma pulguinha acordada, numa casa sonolenta, em cima de um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma vovó roncando, em cima de uma cama aconchegando. A única pessoa acordada lá era a pulga, que deu uma picada no rato, picou o rato, acordou o rato, que pulou em cima de um gato, que acordou o cachorro, que acordou o menino, e acordou a vovó, e todos lá ficaram acordados, e não dormiram mais nessa cama aconchegante, nessa casa sonolenta. E pulguinha danada, não é? Gostaram da história? Espero que sim. Outro dia a Tia Juju volta para contar mais historinhas para vocês. Tenha um ótimo fim do dia e beijo para todos. Tchau, até outra historinha.